Conseguir o primeiro emprego pode ser uma tarefa difícil para muitos jovens. Pensando nisso, uma plataforma online oferece cursos gratuitos para capacitar estudantes que estão em busca de trabalho. A Letícia sabe bem das dificuldades de ingressar no mercado de trabalho. Tentou praticamente o ano passado inteiro. Eu não sabia ideia de como funcionava o mercado, enfim, eu só sabia como funcionava uma entrevista, né? Ali eu tinha noção, mas como era difícil, e realmente as empresas exigem muito de ter experiência, né? Ter um contato ali, e foi bem difícil. Foi aí que a jovem gaúcha resolveu fazer um curso que ajuda a capacitar estudantes em busca de emprego. É a plataforma Proa, que oferece módulos online sobre raciocínio lógico, educação financeira, montagem de currículos e até preparação para entrevistas. O Proa, ele tem o objetivo aí de ser uma ponte entre o ensino médio, né? Então esse jovem que está saindo ali, ele está no terceiro ano do ensino médio, ou acabou de concluir o ensino médio, e o primeiro emprego. Então esse momento mais crítico, né? Que o jovem procura emprego, precisa, quer trabalhar, mas ele não tem as competências técnicas necessárias, ele não tem experiência profissional necessária mesmo. Então o Proa surgiu com esse objetivo. A ONG responsável pelo projeto atua há 16 anos. Já beneficiou cerca de 36 mil jovens em todo o país. Agora as vagas estão abertas no Rio Grande do Sul. Por aqui, mais de 94 mil pessoas entre 18 e 24 anos estão desempregadas. Essa psicóloga especializada no mercado profissional destaca a importância da preparação na hora de conseguir o primeiro emprego. O que acontece muito quando as pessoas buscam informações indevidas ou pelo senso comum, é tu olhar primeiro para o mercado. E aí tu olha para o mercado e aí tu começa a ter sustos. E o que a gente recomenda? Eu não tenho que olhar para o mercado, eu preciso olhar para mim. As inscrições estão abertas até 15 de janeiro no site da plataforma Proa. Para se inscrever é preciso ter entre 17 e 22 anos e estar cursando ou ter concluído o ensino médio em escola pública. No caso da Letícia, o curso deu resultado. Hoje atua na área que ela quer seguir profissionalmente. Hoje eu faço vídeo, eu edito vídeo dentro da agência e eu acho que é algo que eu quero seguir dentro dessa área da publicidade. Publicidade tem vários setores, mas eu acho que na parte de designer eu me identifico mais. Eu acho que é um vídeo, 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 eu acho que é